que é básico da manifestação de energia, como ficaria isso aqui? Ficou mais claro ainda, não é? Aí ficou mais claro, abriu mais pra cá. Agora ficou mais claro ainda, né? Tá vendo? Eu tô com mau ya, ele tá com mau ya, tá? Então, liga pra ele. Ele soltou até agora, tudo bem, tudo bem. A mão dele tá ligando pro ya, eu me leu, sincronizei pro in. Tá? Agora foi pensando, você vai fazer com a vida pra mim. E eu vou cedendo, cedendo, deixando ir. Chegar aqui. Só que daí surgiu um monte de possibilidades. Quando eu chegar aqui, como eu tô fazendo o determinado de abertura, ele tá no físico, eu posso bloquear, eu posso reviar, eu posso tirar a raiz dele. Por exemplo, deixa eu botar aqui. Continua ali. Não há nada. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Tá? Nem. Ele sentiu que não conseguia vir mais. E você vira alguma coisa aqui, é o que eu fiz. Eu não vou ter nada. E por que que ele não conseguia vir mais? Agora eu vou deixar ele vir um pouco mais. Agora eu chego aqui. Chegou mais pra ele. Tenta de novo. Não vai mais de novo. Chega mais. Agora eu vou deixar ele a favor. Eu ficar ruim pra mim, contra mim. Vou tirar a vida. Não vai mais. Não vai mais. Percebeu? O que que eu mudei? Ó. Tá? Continua o soco. Tá? Ele já tá a favor. Você viu a postura dele, inclinando pra frente, isso aqui. Ele é totalmente a favor. E totalmente ruim pra mim. Ó, e tem que continuar. Hum. Hum. Vocês estão pensando, né? Não era, tá? Não vai tocar agora mesmo, só. Eu não vou tirar agora. Não precisa nem fazer com rapidez. Eu só tô fazendo dentro e exatamente pra poder mostrar isso de uma forma clara. Tá? Então, você vai ver só. E se você começar a analisar isso aqui, é tudo alternância diminuindo. Eu tô minhado. Ele tá no índio. Agora, agora ele tá no índio, então ele tá no índio. Aí eu deixei ele vir. Você vê? Outra coisa interessante disso aqui. Parece simples, vocês veem. Agora, vou migrar aqui. Agora não, eu não sei ver. Igual a mim, igual a mim. É, agora. Não é a mesma posição. Tenta fazer alguma coisa. Agora, volta de novo. Não é assim? Deixa eu ver mais aqui, ó. Agora, você. Sua vez. Parece que o meu pé tá parafusado no chão. Por que isso? Tudo isso é justamente o que tá falando. A diferença entre a causa física e a energia intelectual. Porque eu tô fazendo lentamente pra poder mostrar. Aqui na prática. Você vem pra mim. Já vou. Então, você tem tantas possibilidades de você reagir, mas tudo. Você viu? Meu pé montou alguma coisa? O tempo todo mundo. Tudo é assunto. Então, deixa você ver. Obrigado.